Bom dia, gente. Eu queria falar sobre uma coisa que normalmente eu não falaria. Eu queria falar com essas pessoas que fazem pacto com Satanás ou com Lúcifer, né? Assim, aquilo é tudo enganação, é tudo mentira. Quem vai atrás de Satanás é iludido com a conversa de que o satanista ou o luciferiano ele não tem que, por exemplo, levar uma vida de privações e de sofrimento esperando um dia ter a recompensa de uma vida eterna. Eles falam muito que quem se unir a Satanás ou Lúcifer terá uma vida próspera, uma vida sabia, uma vida feliz, vai se realizar nos negócios. Agora, um engano, uma boa prova do engano que é você fazer pacto seja com Satanás ou com Lúcifer é essa história do pacto. Eles dizem que você não tem que fazer nada, porque você não tem que vender sua alma ao diabo, porque o diabo não quer comprar nada. Ele quer que você passe a... se una a ele de graça. Aí eles dizem que o ritual é de graça, só que você tem que pagar pelo material, né? As adagas, as velas. Há o caso assim deles fazerem sacrifício de animais ou então de você ter que espetar seu dedo com agulha e assinar o seu nome com o próprio sangue, com o próprio sangue. Eu conheço muitos ex-satanistas e ex-luciferianos que já me disseram Satanismo não leva a nada. Aliás, leva você a perder dinheiro e tempo. Não acontece nada na sua vida. Não acontece nada de especial. Se você quiser algo que algo mude na sua vida, lute para mudar. Bom dia a todos.